E o nosso futebol, o nosso futebol está parado, tudo parado, mas os bastidores da nossa política não está parado, porque nesta quinta-feira, dia 16 de abril, de tarde agora, o Mandetta caiu, não resistiu à pressão e foi demitido pelo presidente Bolsonaro. No lugar do Mandetta vai estar assumindo o Nelson Teck, aí que é o novo ministro, já está como o novo ministro da saúde, ele é um médico oncologista, foi consultor informal na campanha eleitoral do próprio presidente Jair Bolsonaro em 2018, chegou até a ser contado para o cargo, mas o Mandetta acabou sendo escolhido no primeiro momento pelo Bolsonaro. E a queda do Mandetta e o novo ministro da saúde, isso será que vai trazer bons reflexos para o nosso futebol? Eu vou só me atentar ao futebol, mas será que vai trazer bons reflexos? Será que esse novo ministro vai ter uma cabeça assim diferente do Mandetta, mais igual assim com o Bolsonaro, que para o Bolsonaro isso é uma gripezinha, para o Bolsonaro isso aí quem tem um corpo atlético que fez exercício como ele há 500 anos atrás, não tem problema. Para o Bolsonaro está tudo bem, o Brasil parecia que era o único certo indo na contramão do que todos os outros países estão indo, mas temos que seguir as nossas leis, as nossas legislações e o que é decretado pelos governos estaduais, municipais e principalmente o federal. Mas é o novo ministro, será que isso vai dar uma nova luz aí, as federações de futebol do Rio de Janeiro, do estado, dos estados aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, do Rio Grande do Sul, ou seja, as principais federações, será que a CBF vai conseguir mudar alguma coisa para se adaptar rapidamente e começar os campeonatos? Porque o que a gente vê é que as federações, junto com os clubes, está tudo doidaço, doidaço para começar campeonato, porque tem que faturar. Eu até concordo, tem que faturar, mas tem que faturar dentro de um cuidado com a saúde, dentro de uma legalidade para que não haja uma contaminação por essa maldita pandemia que está acontecendo no nosso mundo. Mas será que esse novo ministro, o senhor Nelson, aí, vai trazer bons fluidos para o nosso futebol? Ah, quem sabe, né, quem sabe ele pode revogar aí alguma coisa, escrever algum decreto, mas lembrando, né, que os, as federações, ou seja, os estados, têm o poder de ter seus regulamentos, seus regimentos com relação à saúde, com relação a essa pandemia. Independente do governo federal dizer que é para fazer assim, cada estado vai estar analisando dentro dos seus cuidados técnicos de saúde para saber se vai de a favor com o que o governo fala ou se estará indo numa mão diferente do que o governo está falando. Cada federação, o Rio de Janeiro, São Paulo, Mindas, Bahia, tem a sua, digamos assim, o seu poder, né, de estar fazendo aquilo que bem entender com a população do seu estado, com a população dos seus municípios aí, para que essa pandemia não evolua ou que comece a baixar essa curva. Até o momento essa curva não está baixando, ok? Não está baixando. Quando vai baixar, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas quando começar a baixar, vamos ver pelos gráficos que ela está baixando, mas até o momento ela está subindo. Até quando vai continuar subindo, também ninguém sabe. Qualquer data que aparecer são puras especulações. Qualquer data de federações de futebol dizer que vai começar em maio, primeira quinzena de maio, segunda quinzena de maio, são puras especulações. Não existe nada acertado e vai depender da federação estadual de futebol aí para saber o que vai fazer por cada estado. De repente num estado, vamos supor, de repente na Bahia, libera para ter futebol agora em maio, mas no restante do Brasil não libera. Então isso vai ser muito discutido entre federações, clube, porque a pandemia está instalada. Então nós não podemos dar margem a futuras contaminações. Agora vamos ver se essa mudança realmente vai surtir um efeito, aquilo que muita gente está esperando, né? Porque a gente disse que o Brasil está parado, está tudo parado, a economia parada. Lógico, teve que paralisar, porque quando você faz um isolamento, não importa se é vertical, horizontal, oblíquo, de retagulado, não importa. Quando você confina pessoas, há uma paralisação. E o objetivo é esse, é parar que as pessoas deixem de estar circulando para o vírus não circular na mesma velocidade. É esse o objetivo. Então vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o pronunciamento desse novo ministro, o Nelson Teck, eu acho que é assim que se pronuncia esse nome dele, porque de repente pode dar bons ares para o nosso esporte, não só futebol, mas o esporte no Brasil, aqui em geral, né? Basquete, vôlei, futebol de salão, tudo que está ligado aí ao esporte, né? Vamos ver qual vai ser a linha de conduta dele, vamos ver o que que essa linha de conduta vai fazer com que os governadores, os prefeitos comecem a analisar, pensar e botar em prática, para estar melhorando, ou se vai restringir mais, vai ficar a critério de cada estado, né? Uma coisa eu digo, como eu digo em outros vídeos, para mim, o futebol no Brasil, 2020, acabou. Acabou. E se voltar, vai ser daqui a alguns meses, e mesmo assim com o portões fechado. Torcida esse ano, eu estou achando muito difícil, é uma opinião minha, uma opinião particular, algo meu. Não, eu não estou indo com ninguém que fez notícias, é uma opinião minha. Eu acho que esse ano de 2020 vai voltar a ter o esporte futebol, não só o futebol como outros esportes, mas no futebol, vai voltar, mas vai voltar com portões fechados, até quando nós não sabemos, né? Então vamos ver se o novo ministro aí, com uma mentalidade nova, não sei, nova, mas de repente, né? O nosso presidente já está por trás, né? Só, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? A gente fica pensando assim, poxa, o ministro da saúde sair no meio de uma crise dessa, né? Sai não, foi mandado embora, né? Ele não pediu demissão, como ele falou, você quer mandar embora, manda, né? Não está gostando, manda. E o Bolsonaro mandou embora aí, neste dia 16 de abril. Então vamos ver o que é que vai ter de boa aí, que de repente pode fluir melhor para o esporte no Brasil, para a nossa CBF se tratando de futebol aí, né? Vamos ver o que ele vai, qual vai ser a linha de pensamento dele, com certeza não vai ser aquela linha de choque que acontecia entre Bolsonaro e Mandetta, né? Todo mundo via que quando Bolsonaro fazia o discurso, o Mandetta vinha, mas ali, né? Entre linhas, né? Ia tirando alguma coisa do que Bolsonaro falou e vice-versa. Então vamos ver qual vai ser a linha do primeiro pronunciamento oficial desse novo ministro da Saúde no lugar do Mandetta e que bons ares pode trazer para o nosso esporte aqui no Brasil, em função de novas visões, novas atitudes, novos desafios e novas soluções para o problema da pandemia, ok? Está tudo parado, o mundo, o nosso mundo, o Brasil não se resume só a futebol, eu sei disso, ok? Mas o mundo está parado. E o futebol é uma mola que movimenta o mundo, movimenta milhões. Clubes estão parados, estão tendo jogadores sendo dispensados por termos de contrato. Clubes aí do Brasil não sabem como é que vai terminar campeonatos estaduais, porque já perdeu praticamente o elenco todo. Então está uma situação difícil por essa paralisação. Dinheiro não está mais entrando nos clubes devido a corte de televisão, patrocinadores. Pelo contrário, patrocinadores estão começando a cortar suas cotas ou atrasar porque não está tendo visibilidade. E não é só aqui no Brasil não, com qualquer time de futebol está acontecendo a mesma coisa. Time de futebol não está mais aguentando pagar salário integral. Na Europa, que os times têm dinheiro, é milionário, já estão reduzindo, quanto mais aqui no Brasil. Aí aqui no Brasil os times ficam querendo dizer que é rico, né? Tem uns três, quatro times de futebol aí que acham que é rico. É de não, aqui eu não penso em diminuir, aqui eu tenho caixa para bancar até 2030, né? Meu amigo, não dou 15 dias, não dou início de maio, já está pedindo arrego com os jogadores para cortar salário. Lógico, esse corte não é um corte total. Ele diminui a receita do jogador, mas depois lá na frente ele vai acertar essa diferença, ok? Apenas é uma bola de neve que estava crescendo, ou seja, o prejuízo estava crescendo, ele vai cortar, mas lá na frente quando estiver tudo desafogado, aí o clube pode respirar mais. Mas vamos ver o que vai acontecer com esse novo ministro da saúde. Eu estou doido para ver os primeiros pronunciamentos dele, as primeiras atitudes aí, e principalmente o que os governantes, os prefeitos vão estar aprendendo, fazendo, botando em prática, para que possa ter uma solução para esse problema de paralisação global aí. Quando eu falo paralisação global, entenda-se, existem setores que são essenciais e não param, por decretos dos próprios governos. Mas uma paralisação total aí do nosso futebol, que até o momento as federações faziam reunião, dizendo que vai começar em maio, em junho, é tudo balela, é tudo balela. São projeções. Assim como diz que vai começar em maio, tem outro que vai dizer, ah, vai começar só em outubro. É tudo projeção. Ninguém sabe o que vai acontecer, realmente. Mas vamos ver, com esse novo ministro da saúde, o que é que pode acontecer aí. Temos que torcer, ok? Eu sei que tem gente que gostava do Mandetta e tinha gente que não gostava do Mandetta. Tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que não gosta do Bolsonaro. E com certeza tem gente que vai gostar do Nelson Teck e não vai gostar do Nelson. É, não vai gostar. Mas vamos ver o que é que ele vai trazer de bom aí, principalmente pro nosso futebol, pra nossa CBF, os governos aí, as prefeituras aí que cuidam aí também. Vamos ver o que é que vai fazer aí pra mudar esse aspecto de paralisação no mundo, no nosso futebol, aqui falando só do futebol, o que é que pode trazer de melhorias, ok? Vamos aguardar, né? Vamos dar tempo ao tempo. O problema é que nós não temos muito tempo, né? O tempo já acabou há muito tempo. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! E aí E aí